É se eu não tô na internet, eu não existo. Se fosse por dicionário, alá Paulo Cuenca, marketing de conteúdo é... Você precisa ter uma comunicação estratégica da sua empresa. E quanto mais orgânico, melhor. Porque a empresa que faz o marketing de conteúdo, além da tração em vendas, ela tem um impacto social maior. Então o grande lance de fazer conteúdo é... Ah, o que eu vou falar? Não serve pra mim. Pensa no seu público e qual que é o dia a dia dele. Por que ele usaria o seu produto? Estou aqui com uma pessoa que me ajudou a entender que eu sou capaz de construir um patrimônio bilionário. Porque antes eu não acreditava. É um grande amigo, alguém que eu sou fã. Com certeza a gente vai rir juntos aqui. E também vai provocar você a crescer mais aí o teu negócio, o teu resultado, o teu Instagram. Assim como todas as interações que eu sempre tive com ele me provocaram também. A ser maior, ser melhor. Inclusive até hoje eu acredito que ainda em vida vou construir um patrimônio bilionário, sim. Tá aqui comigo um dos meus grandes amigos, Paulo Cuenca. Seja bem-vindo. Eu tô aqui no geado aqui. Porque primeiro eu me sinto em casa, aqui. E depois que eu gosto muito da nossa relação é que a gente fala muito sobre crescer. Mas sempre se divertindo. Então sempre me sinto muito bem recebido aqui. E eu vou pegar esse áudio seu agora do começo. E vou acordar com ele todo. Caramba, sou um dos responsáveis pelo Marcos construir esse império maravilhoso. Você lembra como é que foi, mais ou menos? A gente tava viajando juntos, né? Lá em Boipeba. E ficamos ali durante horas à noite, né? Conversando sobre o que a gente queria construir e tal. E a galera, inclusive você, não. A gente vai buscar aqui construir um patrimônio bilionário. E eu, não, gente. Um bilhão é muita coisa. É muito difícil. Não dá. Aí eu lembro que eu dormi... E se acordou outro homem. Acordei diferente, né? Outra pessoa se acordou decidido. Falou, não, faz muito sentido o que vocês falaram. É disso que eu vou atrás. E eu acho que é o que mais acelerou daí. Total, total. Daí a importância de você estar com pessoas, né? Que te puxam, que enriquecem a sua mentalidade. Porque se eu tivesse uma galera ali falando Não, é mesmo, Marcos. Essa história do bilhão é muita coisa. A gente não aceitou você falar isso. Não, todo mundo contra mim ali e tal. Enfim, muito legal. Obrigado por isso, viu, meu amigo? Obrigado. Ó, eu sei que praticamente todo mundo que me acompanha te conhece. Eu acho que a internet inteira te conhece. Mas eu gosto, às vezes, de pôr todo mundo na mesma... É, como hoje. Internet, eu gosto de dizer que a gente é famoso de condomínio. É. É como se todo mundo conhecesse a gente em São Paulo. Só que se eu sair daquele condomínio, você é um completo anônimo. É uma das belezas da internet também. É muita gente, né? É muita gente. Então, pra pôr todo mundo na mesma página, Quem é Paulo Cuenca? Fala um pouquinho sobre você. O que você faz? Paulo Cuenca por Paulo Cuenca. Paulo Cuenca por Paulo Cuenca, né? Cara, eu sou um criador de conteúdo pra negócios, né? Um empresário que entende que conteúdo é a via de aquisição de cliente mais barata que existe no mercado. Eu consigo abaixar o caque da minha empresa, assim, violentamente. É uma vantagem competitiva. E eu faço isso pra vários negócios meus desde 2011, pra próprios negócios. E também nos bastidores, desde 2013, eu faço pra outras empresas também esse trabalho de planejamento de comunicação estratégica e meios digitais. Porque, de fato, essa é uma crença que eu tenho muito forte, que acho que deixou de ser minha crença. Hoje acaba sendo um ponto de vista que as pessoas estão aceitando cada vez mais os empresários. Acho que antes tinha mais resistência. que se eu não tô na internet, eu não existo, né? Não importa se é B2C, B2B. A capacidade que eu tenho de comunicar com potenciais clientes e, cara, às vezes aumentar 30%, 40%, 50% o meu faturamento simplesmente por estar posicionado. Não precisa nem ser um grande gênio da comunicação, mas estar posicionado em redes sociais é uma realidade que o empresário que ainda não começou a fazer isso ele tá uns passos atrás. E a concorrência avançando, né? É, uau! Você é um dos maiores nomes aí do marketing de conteúdo, não só do Brasil, do mundo. Então, eu quero te perguntar. Pra você, o que é marketing de conteúdo? Como que você traduz ou conceitua? O que você pode falar? E se fosse pro dicionário, olha lá, Paulo Cuenca, né? Marketing de conteúdo é? Marketing de conteúdo é a capacidade de você criar uma comunidade em volta da sua marca através de fontação de histórias, de narrativas. É você orientar e direcionar a narrativa que você quer da sua marca com o público enquanto você abre um diálogo com eles, enquanto você se comunica. E por ser conteúdo e um conteúdo em redes sociais e tal, não é um conteúdo que eu falo e as pessoas ouvem. É eu falo e as pessoas conversam. Porque o conteúdo também são os comentários. O conteúdo também é a minha resposta aos comentários. Então, o marketing de conteúdo é uma narrativa viva que você constrói com a sua marca e com os seus potenciais clientes. O que você pode dizer, Paulo, sobre o Instagram? O que é o universo do Instagram? Qual é a diferença do feed para o Stories? O que você tem aí de aprendizado em relação ao Instagram para quem já está produzindo conteúdo ou para quem pretende produzir cada vez mais? Porque eu concordo com você, em gênero, número e grau, marketing de conteúdo é muito proante. É a estratégia de marketing mais eficiente que tem. E mais barata. E mais barata, exatamente. Porque dá para você seguir e fazer muito faturamento, só que colocando muito dinheiro em mídias de performance como o tráfego pago. Não tem problema nenhum. Eu não sou contra. Eu acho que, inclusive, essas coisas têm que andar em comum. É em conjunto, essas estratégias. E eu falo muito do Instagram porque, para mim, é a rede social mais fácil de você produzir justamente pela quantidade de linguagens que tem lá. Mas você também não precisa se limitar só ao Instagram. Você tem aí, pelo menos, cinco, seis canais de aquisição tão interessantes quanto o Instagram quando a gente fala de redes sociais. Mas todos eles têm mais dificuldade ou mais complexidade em você ter uma estratégia completa de funil. Porque a massa do Instagram é que eu, com um botão, entro numa live. E a live serve muito para um público que já está mais aquecido ou para aquecer um público. Tem muita gente que usa para fazer live commerce, para vender. Então, é como se fossem várias redes sociais dentro de uma rede social. Eu tenho stories que têm mais a ver com relacionamento, com dia a dia, onde eu puxo o meu público para mais perto de uma visão específica de mundo ou uma visão até inspiracional. Eu tenho feed de um modelo que eu posso fazer ou carrossel ou estático. Eu consigo aumentar o nível de consciência, por exemplo, ou inspirar as pessoas também. E o rios que são os vídeos curtos que eu tenho mais alcance. Um potencial de alcance muito maior para não seguidores. Então, um potencial de crescimento de base muito grande. Então, o que eu acho muito massa é que eu não preciso necessariamente fazer tudo. Eu posso concentrar a minha estratégia em um tipo de linguagem, numa linguagem que eu tenho como marca ou marca pessoal, mais facilidade em produzir, com mais eficiência em resultado. Mas o que eu falo muito para a galera é que quem já produz, às vezes não dá certo, alguma estratégia, teste outras hipóteses. Como uma empresa, eu tenho um produto que eu não estou conseguindo vender, eu vou fazer alguma mudança naquele produto, vou testar outra coisa, vou falar com outro público. É a mesma coisa em conteúdo. Se algo não está dando certo, tem que mudar a sua abordagem, seu ângulo. E o bom do Instagram é que você pode mudar ali seis, sete ângulos diferentes. E aí, dezenas de técnicas cada um, até você achar que funciona para a sua comunicação. Porque também não adianta você ter uma estratégia que ela é muito difícil ser executada, ou é sofrida, ou você não gosta de executar ela, porque daí você vai fazer ali uma, duas, três, dez vezes e vai desanimar, vai desistir. Então, tem que ser algo que, ao mesmo tempo que traga um resultado, também seja, não diria prazeroso em produzir, porque eu não acho que a gente tem que fazer tudo, tem que ser prazeroso, a gente é adulto, às vezes só tem que fazer o que precisa fazer. Mas que você ou sua equipe tenham facilidade de produção, encaixe bem no dia a dia da produção de conteúdo da empresa. É bem legal essa visão, né? São vários universos ali dentro do Instagram. Eu tenho na minha cabeça, e você me corrige, porque você é expert aí no assunto, né? Que o Stories é como se fosse uma novelinha do seu dia a dia, né? É bem isso. É bem a sua novelinha, né? É. Eu, certa vez, eu tava nessa reflexão com a nossa equipe de marketing. Eu acho que antes as pessoas acompanhavam a novela, e aí viam lá um ator famoso entrando numa casa grande, e descobriam como é que era a vida daquela pessoa. Eu até lembro, eu criança, assim, com os meus pais, os meus priminhos e tal, nossa, você viu o tamanho daquela casa? Nossa, você viu como que é andado num avião privado? E a gente conhecia as coisas ali através de uma novela na TV. E hoje, através de acompanharem o Instagram, eu posso saber como é que é os bastidores da vida de um atleta de futebol, de um lutador de MMA, de um empreendedor. De uma babá que foi trabalhar em outro país, né? E começou a construir a vida lá. É justamente essa leitura. São micronovelas, né? Micronovelas, que você controla a narrativa. Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu tenho que me expor, eu falo, cara, não é como se tivesse uma equipe de televisão te filmando. Você vai expor a edição que você gostaria de mostrar sobre a sua própria empresa, a sua própria vida. E o Stories é bem isso. Porque quando você tenta forçar nos Stories uma narrativa só de conhecimento, por exemplo, é mais fácil de fazer, né? Só que você não tem um retorno forte o suficiente. Porque o que acontece? Da onde que vem esses bastidores do Stories? É mesmo disso que você falou. De programas que mostravam casos de celebridades, da revista Caras, que mostrava o que a pessoa estava fazendo nas férias, etc. E da curiosidade humana que tem de entender o que está por trás. O que tem nos bastidores. Então, Stories, quanto mais você tiver capacidade... Desculpa, gente. Então, Stories. Quanto mais você tiver capacidade de fazer sua mini-novela, com o grau de exposição que você define, pode ser bastidor da empresa, pode ser bastidor da vida pessoal. E daí misturar com alguns ensinamentos, com uma visão, às vezes, moral de mundo, mais do que uma visão só técnica sobre as coisas, o jeito que você encara a sua vida, suas crenças, seus valores, mais você se conecta com a outra pessoa. Porque a partir da curiosidade do ser humano, o que é amizade? Eu me interessei por alguém, fiquei curioso por aquela pessoa e comecei a querer saber mais dela. Quais são os gostos dela? O que ela quer da vida? Como ela enxerga a vida? Começa a se interessar. Quando você faz isso de uma maneira estratégica, mas ao mesmo tempo natural nos Stories, você vai também angariando com os seus amigos digitais. Você deve receber no seu inbox gente falando assim, poxa, queria muito tomar um café com você. Só conversar fiado. Poxa, isso é massa ficar um dia na sede do acelerador. Não mandam isso? Sim. Quando você começa a receber isso, é porque você está conseguindo nos Stories trazer a pessoa para dentro do seu universo. É, muita gente às vezes manda direct para mim assim, Marcos, e aí a Lilica? Está de quantas semanas? Ó, a vovó mais gatinha do Brasil. A pessoa usa ali, né, elementos da minha linguagem ali, do meu território verbal. E é muito gostoso isso. Há anos, eu cheguei aqui e falei assim, cadê a vovó mais gatinha do Brasil? Exatamente. E que é uma coisa que mesmo eu te conhecendo há anos, essa dimensão foi nos Stories que eu tive da sua vida. Verdade, verdade. É fazer um complemento até para quem é amigo já. Exatamente. De acesso. Eu tenho percebido, Paulo, que parece que as lives no Instagram agora, parece que voltaram a entregar um pouco mais organicamente. Sei lá, uns dois... Eu acho que teve uma pandemia, que teve tanta live, que parece que o algoritmo do Instagram foi lá e saturou e falou, vou entregar isso aqui. Agora, de vez em quando, eu abro uma live assim, aleatória, e está dando o dobro de pessoas no pico, ao vivo do que dava há um ano atrás. Tudo bem, minha audiência cresceu um pouco, mas a gente sabe que quanto mais a audiência cresce, a taxa de engajamento tende a diminuir. Então, por exemplo, o meu Stories não dobrou de visualizações com o crescimento da minha audiência nos últimos tempos, mas agora eu estou abrindo uma live e dá o dobro de pessoas do que dava, sabe, um tempo atrás. Você percebeu se é uma realidade do mercado, você sente que o Instagram está entregando um pouco mais live ou não necessariamente? Talvez é só um viés meu aqui. Não necessariamente. Tem muita coisa que a gente vê de rede social. Qual que é a minha especialidade em marketing de conteúdo? É analisar padrão para tentar ler o que o algoritmo está fazendo em todas as redes. Sempre tem uma lógica ali do que está fazendo. Só que muitas das vezes, a gente acha que a lógica é algorítmica, mas a maioria das vezes é uma lógica comportamental de consumo. Então, o que acontece? Na época da pandemia, você tinha muita gente em casa, as pessoas queriam se entreter e as lives estouraram, muita gente fez. Você teve uma faturação do tipo de consumo. É como se as pessoas falassem, ah, chega, tá bom, deu. A audiência cansou de live. Exato. Só que a galera continuou fazendo live. E aí, o que aconteceu? Menos gente interessada, mais concorrência. Até que todo mundo começou a pensar, ah, não vou fazer live, não está dando certo. Então, hoje também você tem menos competição. Se você chegar aqui sete, oito da noite, que são horários prime, né, de live, se você abrisse o Instagram um ano e meio, você via 30 bolinhas. É verdade, não dava nem para escolher, cara. Não dava nem para escolher. Hoje em dia, quando eu entro, você tem três, quatro, e todas com mais audiência. E uma outra coisa, e daí relacionada a você, é a tal da performance em cada mídia. Você é um cara de live. Você é um cara de pau. É o seu ambiente de maior performance, eu diria, né, de tudo que eu te conheço. Então, também a sua capacidade de, uma vez que a pessoa vê uma live sua, querer ver outras, é maior do que quem não tem ainda tanta experiência, ou tanto traquejo, não se enxerga ali naquele lugar como um lugar de naturalidade, né, ou de domínio. Então, se você junta o seu crescimento com uma menor competição e o seu domínio nessa linguagem, a tendência, na verdade, que eu diria para você, não deixe de fazer. Coloque no seu portfólio. Aí vou até aproveitar para receber uma mentoria aqui agora, ao vivo, e a cores que é assim, a gente definiu, né, meio que uma estratégia, a cada dois, três meses, fazer uma semana de lives, segunda a sexta. E aí eu fiquei muito em dúvida, será que, o que é melhor, né, de tempos em tempos, fazer essa semana de lives, ou, por exemplo, ter uma live semanal, quinta-feira à noite. Toda semana eu tenho uma live por semana. Tem mais a ver com o modelo de vendas que você prefere. Se você gosta de, mesmo tendo vendas todo dia, ter picos expressivos de venda, é bom você ter uma... Concentração. Se deixar raro por um momento, porque daí o seu time de ensaiceiro está fazendo o trabalho, ali no dia a dia, e você tem a previsibilidade toda que você tem na empresa, e ali você vai ter alguns picos de venda. Se você quer controlar ter picos de vendas menores, mas uma vez por semana ter picos de venda, aí teria que ser toda semana você fazer isso. Só que, qual que é o problema de live toda semana? Você se limita também no seu dia a dia, nas coisas da sua empresa. Ele acaba sendo também uma obrigação ali que você tem. e parece que também um pouco vai virando paisagem, assim, né? Depois de uns quatro meses. Perde um pouco o valor. É, é. É bom quando você está numa curva de crescimento rápido, porque você é sempre público novo. Mas se você começa a entrar num platô de crescimento, como passam a ser sempre as mesmas pessoas, elas vão tirando valor. Fala, ah, sempre tem. Agora eu percebo que o Stories, ele é mais difícil de delegar. É quase impossível. O meu feed hoje é bem delegado, assim, eu não aprovo nada, mando ideias, contribuo, tô envolvido, dou diretrizes, mas eu não aprovo os posts antes de sair, né? Então, corte de podcast, reels, o feed então é bem delegado. E o Stories até uma época eu tentei assim ter mais uma, duas pessoas me acompanhando, mas parece que quando tem alguém te gravando na terceira pessoa, não é igual, o engajamento cai muito. Isso se aplica aí a todo mundo, ou é uma peculiaridade aqui do meu caso também. Não, em geral se aplica a todo mundo. Acho que teve um cara que ele tentou subverter isso, que é o Gary V, falando assim, documente a sua vida. Só que aquilo funcionou muito pra ele porque ele era o primeiro a fazer aquilo, ele era uma referência mundial de marketing, então é quase como se fosse uma profecia autorrealizável. Ele falou que aquilo ia funcionar e funcionou pra ele porque ele é um cara que todo mundo ouve as tendências. mas o que acontece, quando tem alguém me filmando, você já muda sua postura. Quando eu pego um celular e eu falo e olho pro celular, eu tô mais solto. Se uma pessoa do outro lado fala, vai, pode gravar, eu já fico mais formalizado. o que daí já fica uma linguagem menos natural nos stories, que nem você mesmo falou, as pessoas gostam da novelinha, né? Gostam da coisa mais raiz, mais... Orgânica, eu diria. Orgânica, totalmente. Então, pra mim, a maior dificuldade que existe quando você quer performance nos stories é delegar, porque me filmar, eu mudo o meu estilo de falar. se eu só falo sobre conteúdo de uma maneira técnica, não é o que as pessoas busquem nos stories. Sempre que eu tenho um monte de aluno fala, meus stories não dão certo. Eu falo assim, que stories você gosta de consumir no seu dia a dia? Todo mundo fala, assim, 90% das pessoas falam que gostam de acompanhar a vida de alguém ou o dia a dia de alguém. Eu falo, então, por que eu tô interessado em saber sobre juros compostos dentro dos seus stories? Eu não quero saber. Talvez se durante um pedaço da minha vida que tá acontecendo encaixar, eu tiver um gancho pra falar de juros compostos, ele vai explodir aquele conteúdo dentro dos stories. Mas eu pegar e falar um tema sobre aquilo não funciona, porque não é o que as pessoas estão buscando. E é isso, você não fica orgânico. O que algumas marcas conseguiram fazer e dá pra fazer, só que é mais difícil, é humanizar os stories através de um estilo de escrita, por exemplo. Então, isso é delegável, só que você tem que ter um tom de voz e um estilo tão único da sua marca, que a pessoa que vai ler aqueles stories, só com imagens e textos, ela tem que sentir que é uma pessoa específica que tá escrevendo aquilo. Como o Netflix se comunicando no Twitter, é uma coisa linda de ver, parece uma pessoa falando de fato. Os jargões que eu vou usar são sempre os mesmos, a pontuação, parece uma pessoa conversando casualmente, que você fala, opa, é Netflix conversando. é um trabalho estilístico e de direção mais complicado, mas é um dos únicos caminhos que daria pra delegar. Legal, show. Que bate-papo, hein? Vamos brindar, vamos fazer um brinde aqui, Cheers! E ó, vou gerar curiosidade, você que tá acompanhando aí, o que será que eu e Paulo Cunha que estamos tomando aqui? É algo assim, so special, super especial, então escreve aí nos comentários do YouTube. É o néctar do lado do néctar, né? E o Marcos ele viu que eu tava resfriadinho e falou assim, ah, isso aqui é especial pra você. Então, quem sabe até o final desse episódio a gente conta o que a gente tá tomando aqui. Já que você trouxe essa questão de marca, né, Cuenca, muitos empresários que me acompanham tem negócios mais tradicionais, tem uma loja de roupa, tem um posto de gasolina, tem uma fazenda, tem um restaurante, tem uma clínica odontológica, uma clínica médica, tem uma indústria num dado setor, indústria de confecção, indústria de agulha, enfim, né? E muitas empresas mais tradicionais, mais físicas, vamos dizer assim, tem às vezes alguns bloqueios ou objeções do tipo, ah, a internet não funciona pro meu negócio, mas a minha empresa é uma marca, como é que eu vou criar conteúdo, se é uma marca diferente de você, Marcos, que é um influencer, que trabalha ali a sua marca, que você pode trazer de ideias ou de comentários mesmo pra desbloquear esse povo de caminhos e formas ali deles entenderem que qualquer negócio ou quase todo qualquer negócio, pra gente não generalizar 100%, eu acredito eu que uns 98% das empresas conseguiriam ter alguma estratégia de marketing, de conteúdo, né? Conseguiriam. A primeira coisa pra desbloquear é uma ferroada, um puxãozinho de orelha. Eu acho que tá na internet o termo influenciador, o que é influenciar, né? Influenciar é você ter a capacidade de moldar comportamento. É isso. Quando eu falo assim, eu não sou influente, o que você tá falando pra mim é não ter a capacidade de moldar comportamento. Se você é de um nicho específico, o que você tá entregando é, eu não tenho a capacidade e nem quero ter a capacidade de moldar o comportamento do meu potencial público consumidor. Então, se você como marca não faz isso, você tá dando de bandeja pro seu concorrente fazer isso daí, né? Então, eu acho que a gente tá numa época que os empresários tradicionais, eles não questionam o departamento jurídico da própria empresa, o departamento de vendas, o departamento financeiro, né? Quando eu falo que marketing de influência ou de conteúdo não é pra mim, o que eu tô falando é, este departamento da minha empresa não tem a menor importância, ele não existe e aí a gente tá se negando que só no Instagram no Brasil tem mais 120 milhões de usuários. Então, quer dizer, todo o público consumidor está no Instagram. Mesmo se for B2B, a pessoa que vai fazer a decisão de tomada de compra de uma empresa tá consumindo conteúdo de familiares, de amigos, de páginas de humor e de meme e também de empresas ou do universo que interessa a ele. Então, se você não influenciar, alguém vai influenciar aquela pessoa. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não ache que você tem que entrar na internet e ter um perfil multimilionário de tamanho. Eu tenho um aluno meu que é de placa solar, sistema fotovoltaico. Pô, ele terminou o curso, ele tinha 200 seguidores. Ele terminou estudar comigo e ficou com 800. Só que ele tirou o faturamento dele de 400 mil mês pra 2 milhões de mês. Por quê? Porque os deals B2B são muito maiores. Eu não preciso de muita gente. Eu preciso fazer um conteúdo mais estratégico pra falar com as pessoas certas. Então, muita gente entra e fala assim, ah, mas eu tenho que ser tipo o Whindersson Nunes ou um artista? Você precisa ter uma comunicação estratégica da sua empresa e quanto mais orgânica, melhor. E aí, o terceiro ponto, Marcos, até dei uma apresentação no seu programa no Giants que eu mostro, porque tem muita gente de agro, lá, inclusive, que o primeiro case histórico de marketing de conteúdo é de 1895, é mais de 100 anos, que é de uma empresa do agro chamada John Deere, uma empresa de máquinas agrícolas. E essa empresa, ela fez uma revista que existe até hoje chamada The Furrow. Essa revista, esse case de marketing de conteúdo, quando você pega ali a The Furrow, não faz menção a John Deere e dá um puto insight para todos os empresários sobre qual tipo de conteúdo que eu deveria fazer, o que tem dentro da The Furrow. Tem técnicas de como que você tem que plantar tais tipos de alimento, como que você trata o solo, como você identifica alguns tipos de doença que tem ali na lavoura, informações sobre pecuária, decoração, farm living, jeito de viver a vida rural, desde como você constrói sua casa até a silagem. Podia ter uma matéria minha nessa revista ensinando como é que errói um caroço piquinho. Caberia. Caberia totalmente. E aí que está a grande loucura. Tanto que quando eu falei no Giants, a galera pirou, eu falei, gente, a primeira empresa que fez marketing de conteúdo foi de tratores. E daí o que acontecia? No meio disso, ele ensinava numa matéria a como fazer a manutenção, a troca de óleo de uma máquina agrícola. e qual máquina agrícola que eles mostravam? A deles. John Deere. Começou. Por que eles nunca pararam? Porque aumentou o faturamento. Segundo o grande case de marketing de conteúdo, também é de uma empresa mega tradicional. Michelin, pneu. Fizeram o Guia Michelin. Por que eles fizeram o Guia Michelin? No início do século XX, na França, em 1929, se não me engano, em 1920, numa época que só tinha dois mil carros na França. E por que eles fizeram? Porque a galera comprava carro e deixava parado na garagem, porque era tipo um bibelô. E daí eles começaram a dar dicas de restaurantes e hotéis pra quê? Pra usarem o carro. Se usa o carro, usa o pneu. Se usa o pneu, eu tenho mais manutenção no carro e troca de pneu. Eu giro a economia. Então, o grande lance de fazer conteúdo é ah, o que eu vou falar não serve pra mim, é pensa no seu público e qual que é o dia a dia dele. Por que ele usaria o seu produto? Entende o cotidiano do potencial cliente e fale sobre o seu território, não sobre a sua marca. Porque quando eu falo sobre o território, eu tenho um jeito mais fácil de produzir conteúdo, mais fácil de ter editorias. Então, um outro exemplo, Nestlé também tem marketing de conteúdo. Eu falo tudo pra Instagram. O livrinho de receitas Nestlé. Porque se ela não fizesse a Nestlé, outra pessoa ia fazer. Ela falou, deixa eu ensinar meu próprio consumidor como que faz receita. Então, a Nestlé não ficava falando no conteúdo dela, leite condensado, leite condensado, leite condensado. É, vamos fazer uma torta de morango? O que vai na torta de morango? Uma lata de leite condensado. Moça. Então, é, pra que eu uso? Por que as pessoas usam minha empresa? Se enfia no dia a dia dessas pessoas que daí você vai ter essa relação de ajuda, essa relação de, cara, eu tô aqui por você, tô aqui pra ajudar. você vai conquistar alguma coisa na sua vida. Em qualquer área você consegue fazer isso. Te ouvindo, Paulo, eu cheguei numa conclusão aqui, não sei se você já havia chegado nela, mas foi um... Deu um insight, um instalo. Deu um insight, um instalo. Parece que quando a gente cria conteúdo, a gente cria o nosso próprio meio de comunicação pro nosso público-alvo, né? É como se a gente criasse ali um programa na TV e você tem pessoas te assistindo. E por que as pessoas te assistem? Porque você tá sendo interessante entregando um conteúdo de valor, né? Esse exemplo da revista da John Deere, e é sensacional. Então a revista ali não tem ali, não é um portfólio, um catálogo das máquinas. Não, cara, é conteúdo de valor. E se tivesse a matéria do Marco lá ensinando na rua carocha pequena, é bombar mais essa revista. Ou minha mãe ensinando como é que faz um franguinho caipira. Exatamente. Porque daí quando eu ensino a fazer o frango caipira, eu posso falar depois sobre produção de frango, eu posso falar de ração de frango, eu posso falar de um monte de coisa. E é bem isso, esse instalo que você teve. Porra, a gente, eu costumo, eu sempre tenho uma abertura, né? Quando eu tenho turmas novas, que eu falo pra gente nunca esquecer o milagre. Que milagre. a gente tem poder em cima de mídia. A gente nunca teve. Isso existe há 12 anos. Antes pra eu conseguir ter um... Isso aqui é um programa de TV, gente. Que a gente tá fazendo aqui neste momento. Por mais que uma empresa faturasse muito, fosse muito próspera, você tinha que ter um lobby dentro de um canal de televisão, pagar alguns milhões e ainda estar num horário péssimo, porque afinal você é um novato que tá ali entrando na TV. Então pra você conseguir atenção, partia de milhões, como se fosse luvas. As luvas, pra você começar a ter atenção, partia de dezenas de milhões de reais. Hoje em dia custa zero. O poder da mídia foi descentralizado, né? Centralizado totalmente. E pra gente é maravilhoso. Você tem um monte de empresário que tá aqui ouvindo sobre conteúdo, que não necessariamente é a raiz do que você fala. O que tá acontecendo aqui é um belo exemplo. Não é a raiz do que você fala, mas você sabe também que pro seu cara quanto mais ele produz o conteúdo, mais ele tem estratégia, mais ele vai faturar. Mais ele vai faturar, mais ele vai ter que arrumar os processos das vendas, gestão de pessoas, de cultura, etc. Então, você acaba dando um conteúdo de valor que vai encaixando como um quebra-cabeço no dia-a-dia desse cara. Exato. Fala, pô, eu quero mais, eu quero ali. Até uma premissa que a gente tem no Pode Acelerar é o quê? Trazer convidados e temas do universo do empresário. E não só da empresa. Eu gravei recentemente um episódio, por exemplo, que a gente falou, como escolher melhor as suas viagens, como tirar férias, como aproveitar melhor as milhas do cartão de crédito, que é super do universo do empresário. Tem muitos empresários que gastam 20, 50, 100 pau por mês no cartão e só com as milhas ali o cara consegue fazer uma viagem internacional legal viajando de executiva sem gastar por isso. Então, é realmente trazer temas ali relevantes e a venda fica uma coisa ali secundária, né? O desejo é gerado não eu falando compre ou aprenda alguma coisa comigo. É, eu quero viver dessa maneira junto. Eu enxergo que isso daqui encaixa na realidade que eu tenho que eu gostaria de ter. E tem a ver e você já sacou isso há muito tempo porque um dos seus valores inclusive é férias, né? para o empreendedor ele saber que ele tem uma empresa rodando é a capacidade de ele conseguir tirar férias e a empresa continuar existindo. Exato. Então, essa capacidade que a gente tem que ter dentro dos nossos próprios negócios de enxergar quais são os temas afim do nosso público-alvo é o que cria desejo porque a gente não fica amigo de uma pessoa ou gera interesse por uma pessoa ela só falando objetivamente o que ela pode te entregar. Ah, eu jogo tênis às terças a gente pode malhar juntos é como uma listagem de coisas de benefícios, né? Então, é como se fosse uma tabela de valores nutricionais tanto de carboidrato tanto de tal negócio feito nem negócio é feito assim. A gente vai batendo um papo vai desenrolando vai, né? Inclusive, eu lembro como eu conquistei seu coração como amigo você lembra? Eu lembro. A gente estava na viagem e aí o Paulo pegou e falou cara, eu estou com uma ideia de uma agência assim e tal para ajudar as empresas papapá e o nome da agência vai ser Umbrella é isso? O Capela O Capela pior que Umbrella porque Umbrella pelo menos dava um guarda-champo Ah, então tinha um pouco mais disso, né? O Ca... Aí ele falou orgulhosão assim O Capela eu olhei para a cara dele e falei assim Paulo, esse nome está uma bosta está muito ruim O Capela como é que uma empresa vai entender que agência ou Capela aí ele tentou explicar tentou explicar e graças a Deus ele é um cara aí com coração Eu tentei explicar e ele falou assim mas é o que? Arte contemporânea tem que explicar alguma coisa para entender e aí ele daí o Marcos ele já eu falei tá aí por onde você ia? Ele começou algumas soluções eu olhei para ele e falei assim eu posso ser seu amigo eu posso ser uma pessoa que você quer meu bem, né? Porque amigos às vezes tem que falar aquilo que não necessariamente vai ser gostoso de ouvir mas que é que é ali importante né? Exato Cara, eu sou fã de marketing de conteúdo inclusive você é um mentor para mim quantas vezes eu já te perguntei vira e mexe eu te mando um WhatsApp ali porque acho que a empresa que faz o marketing de conteúdo além da tração em vendas ela tem um impacto social maior Cara, milhares e milhares não sei nem quantificar a quantidade de dezenas ou centenas de milhares de empresas que a gente consegue ajudar com a nossa estratégia de conteúdo aqui do grupo acelerador porque é o que? 2% da minha audiência que vai comprar um produto de mim na próxima década e os outros 98% então é tem esse aspecto também, né? Se fala muito que a educação vai transformar o Brasil e marketing conteúdo é educação daí eu acho que é importante as pessoas entenderem eu vou te pedir para você explicar isso com as suas palavras a distinção do conteúdo do topo do meio e do fundo de funil fala isso o que são esses conteúdos e um pouco dessa jornada que o cliente passa através do marketing de conteúdo que eu acho que é algo importante para todo mundo é, igual em um relacionamento de um time comercial ou de marketing tradicional você tem clientes que eles estão em etapas diferentes né você tem ali às vezes o lead que você fala que é desqualificado é porque ele ainda não está com a consciência para comprar ou não tem o tamanho por exemplo para comprar alguma solução da sua empresa a pessoa ali que você está festivando que é um lead cliente é aquela pessoa que ela já decidiu que ela precisa de alguma coisa do seu mercado e ela está com opções você e um concorrente mas ela já está decidida que ela precisa daquela solução então quando a gente traz isso para o marketing de conteúdo para uma rede social é a mesma coisa você tem dentro do seu perfil potenciais clientes que eles já estão decididos a comprar eles precisam de um conteúdo fundo de funil o que é um conteúdo fundo de funil é um conteúdo que eu faço uma oferta pode ser uma oferta direta ou eu mostro o produto eu faço uma chamada uma chamada para conversão mesmo que a gente chama de CTA no marketing posso dar um exemplo? pode dar um exemplo você que é dono ou dona de empresa que tem 10 ou mais funcionários vai aparecer um QR Code aí na tela agora e ajuda a gente a produzir cada vez mais podcasts incríveis para você comprando a imersão acelerador empresarial e o melhor que você vai ter muito resultado na sua empresa tem garantia de satisfação se você não gostar a gente devolve o dinheiro então o QR Code está aí na tela o link está na descrição se você tem uma empresa com 10, 20, 50, 100 quanto mais funcionários melhor confia vem fazer o acelerador empresarial que você vai se surpreender acabei de fazer um coach action aqui né Paulo? um gênio bem feito coach action e a capacidade que você tem de pegar um gancho e trabalhar é outro motivo para você entrar no acelerador porque ele sabe exatamente como que se aumenta as suas vendas porque sabe a hora certa de fazer o pitch né e cantar as pessoas mas é exatamente isso uma chamada para a ação é um momento que eu eu não tenho medo de vender porque tem muita gente que também faz marketing de conteúdo e fala assim eu não vendo mas não tem nenhum post de venda não tem nenhuma live que você faz um pitch eu estou comprando o que? então é esse momento que poxa tem gente que está aqui agora não pode acelerar que já está decidido só que ele precisa ouvir ali a chamada ele precisa ser encorajado a tomar a decisão às vezes ele está postergando postergando ele fala opa é verdade vai entrar aqui agora a pessoa está agora tá vendo o celular já abriu o computador porque o ser humano é procrastinador totalmente às vezes até uma questão de saúde que a gente sabe que é importante vai ali empurrando sua barriga vai deixando quanto mais comprar um produto então as empresas tem que fazer essa chamada tem que fazer essa chamada só que daí qual que é o erro de várias pessoas vira um catálogo o perfil porque é só chamada é o perfil que eu chamo de perfil feira ou perfil vitrine o tempo todo é fazendo uma chamada a maior parte das empresas que tem um posicionamento no Instagram e falam que dá errado é porque elas só fazem chamada é como se eu chegasse numa balada eu sou solteiro e ficasse pra todas as meninas que eu visse vamos casar topa casar ou casar e ficar surpreso que as pessoas falassem não pra mim né nem te conheço não sei então por isso que a gente precisa dos outros dois tipos de conteúdo que são o topo de funil e o meio de funil o que é o topo de funil é quando eu trago as pessoas comunicando coisas que são dores muito óbvias de um mercado ou desejos muito óbvios de um mercado ou curiosidades de um mercado porque por exemplo você vai ter eu vou usar você como exemplo né você vai ter pessoas no seu mercado empresários que estão com algum problema na empresa começaram a crescer só que daí se estruturou um departamento começou a vir o caos e ele começou a pensar naquilo não é algo que tá martelando na cabeça dele o dia inteiro mas ele chega na empresa ele vê o negócio errado ele fala puta tem que dar um jeito nisso tem que dar um jeito naquilo tem que dar um jeito naquilo e aí você pega e faz um conteúdo que é pegando o exemplo de uma empresa que provavelmente aquele cara consome uma Apple uma Samsung e fazendo uma chamada do tipo é no começo da Samsung a empresa era um caos e daí um pronunciamento do diretor da Samsung falando como que era um caos aquilo lá e como eles fizeram pra arrumar e daí num outro videozinho o cara falando como deu pra arrumar e ensinando alguma coisinha porque o cara ele fala opa é o que tava acontecendo na empresa toda uma coisa fictícia nem sei se a Samsung era um caos mas pegar algo que é do interesse dele da cultura popular e linkar com uma dor que provavelmente ele tem só que ainda não é urgente pra ele aí ele fala ó que perfil maneiro isso daqui compartilha ou algum amigo viu que já tem um nível de consciência maior e manda pro amigo que sabe que a empresa tá com algum problema numa área ou você viu esse vídeo aqui e daí é do seu perfil por exemplo ou você faz muito um outro tipo de topo de funil você não precisa só pegar coisas em relação a grandes empresas são dores que parecem ser muito básicas e óbvias só que na verdade não são são as caixinhas de pergunta que você coloca no seu feed como rios pra mim é um bom exemplo de topo de funil cara cara eu tive um funcionário que tá atrasando duas horas uma vez por semana e ele se performou bem e aí pum você dá uma resposta pontual pra um problema que a maioria dos empresários ou grande parte consegue se identificar o topo de funil tem que usar identificação de uma maneira muito forte eu não tenho que resolver todos os problemas mas eu tenho que pegar problemas óbvios pra quem sabe a resposta e não pra o empresário que tá do outro lado ter esse problema e pum dá uma resposta rápida é 30 segundos não é uma palestra né então esse é o topo de funil ele tem a capacidade de alcançar pessoas novas e aumentar o alcance pra quem já te segue é como se eu relembrasse opa Marcos aqui olá você não tem recebido meu conteúdo olha esse aqui olha essa essa solução simples aqui pra um problema potencial que você tem tá então é um começo de um relacionamento topo de funil o que que é o meio de funil eu separo em dois um de relacionamento mesmo que é o stories é o me interessar pela marca pelos valores da marca ou pela pessoa que tá atrás da marca né que é muito usado nos stories e live também traz muito isso e o meio de funil de conteúdo de aumento de consciência mesmo que é o pegar essas dores e desenvolvê-las um pouco mais então eu chegar e falar sobre listas funciona bem as três os três maiores erros de um empreendedor em fase de crescimento ou cinco motivos porque você tá batendo um teto de faturamento na sua empresa e eu desenvolvo um pouquinho eles em formato de lista eu começo a dar uma visão mais ampla aumento o nível de consciência da pessoa de uma maneira mais sistêmica não só de um problema ou live live é um ótimo meio de funil isso daqui que a gente tá fazendo é um meio de funil meiozão de funil um eu aumento um tempo de qualidade com o meu seguidor e aí é isso que prepara pro fundo de funil essas são as etapas então eu atraio eu qualifico eu vendo legal então o topo é pra atrair conteúdos que vão atrair talvez as pessoas vão compartilhar até um pouco mais exato talvez o conteúdo de topo então eu tô focado mais na métrica do aviãozinho do compartilhamento compartilhamento e like também porque o like as pessoas elas falam que ah like é só vaidade like aumenta o alcance e quando a pessoa tá dando like o que ela tá falando me ajudou gostei faz sentido eu já percebi isso todos os meus posts que entrega muito que o alcance é alto teve muito like teve muito like o like ele empurra a entrega ele empurra ele é o motor legal aí no meio de funil então eu tô querendo talvez mais salvamento mais comentário e no fundo de funil eu quero clique e compra clique no link eu quero conversão né às vezes a gente acha que conversão é só compra mas conversão é mudar o status da pessoa de não comprador pra comprador de não de uma ideia ou uma crença limitante que ela tinha para essa não crença limitante de seguidor pra lead porque eu peguei o cadastro dele os dados dele a mudança de status no relacionamento bacana o Paulo você comentou do case de um dos seus alunos aí né da empresa de energia solar fotovoltaico e tal uma dúvida muito comum que eu escuto de empresários é assim eu devo produzir o conteúdo no Instagram da empresa da marca ou eu devo produzir o conteúdo no meu Instagram né esse dilema é muito comum assim sabe ou não eu coloco minha cara lá na no perfil da empresa ou não eu foco aqui no meu perfil mesmo o que você pode falar sobre sobre isso a regra de ouro pra mim é o que você vai conseguir fazer não é porque não tem certo e errado existe o que é mais eficiente agora eu vou falar o que é mais fácil pras pessoas o mais fácil já tem um perfil da empresa só humaniza pode manter ali o perfil da empresa e apareça nos stories no feed você não precisa aparecer necessariamente mas se o seu feed ele começar a ter um planejamento estratégico de topo meio fundo de funil seu jogo já vai mudar não é o mais eficiente mas é o mais possível de fazer por que? em geral você quer entrar numa rede social você não quer seguir marcas quer seguir gente então pra você ter mais eficiência só que é mais trabalhoso o ideal é você ter um perfil seu perfil seu que você pode trabalhar do topo ao fundo de funil ou você pode ter o perfil seu e o perfil da marca e aí se você trabalhar bem pra mim essa é uma estratégia vencedora pra quem tem marcas muito tradicionais por exemplo e já tem ali uma lógica no perfil da marca só que quer atrair mais quer seduzir mais você faz o seu perfil pessoal como se você fosse aquela revista que eu falei do The Furrow da John Deere onde você vai falar sobre o dia a dia daquela área dos territórios dos temas tanto nos stories quanto no feed e aí a sua conversão pode ser sempre mandando pro perfil da empresa e daí o perfil da empresa sim ele pode ser mais institucional ele pode ser quase que um catálogo só que quem vai alimentar ele é o maior influenciador daquela empresa que é o dono o fundador alguém que representa aquela empresa é uma estratégia de você dividir em dois perfis e fazer topo meio em um e fundo no outro a nativosa fez isso ela tem ela tinha tem ainda né mas antes dela vender pro grupo soma antes dela vender a NV pro grupo soma ela tinha a empresa by NV que é uma marca de roupas quase como uma vitrine eram só os looks tal tal só as peças e o perfil nativosa ela colocava a roupa falava do que que era o material porque que ela tava indo no chá de bebê com tal coisa falava de tendência no feed postava algumas tendências etc e dali arroba mandando pra marca dali arroba mandando pra marca porque daí o consumidor entrava no arroba da marca e consumia aquele feed quase como se fosse o site ela não entrava no site pra navegar e escolher as peças ela entrava no Instagram que é mais fluido né tá ali na mesma linguagem ela só decidia que peça que ela queria quando clicava pum naquele post já ia pro site e comprava então essa estratégia ela é mais trabalhosa mas ela é mais eficiente legal legal interessante hein a gente tem feito aqui no a gente tem dois a gente tem três perfis o meu o do grupo acelerador e o do Giants e a gente tem feito o conteúdo topo meio e fundo nos três aí é o tá errado ou não é o estado é o estado da arte né aí é o estado da arte aí é porque você tem ponto de entrada e saída em qualquer um dos lugares entendeu é é o mais trabalhoso porém o mais eficiente porque cara como tudo não tem não tem almoço grátis né Marcos sim é você vai ter mais eficiência quanto mais você tiver opções tá e no começo eu sempre acho que é mais trabalhoso pras pessoas porque o conteúdo é trabalhoso mas depois que você também como empresa forma uma equipe coesa que entenda ali a lógica da coisa né da estrutura porque depois que você entende os princípios eles não mudam passa a ser replicável passa a ser mais fácil fazer é mais o departamento da empresa sim sim depois você passa pela curva de aprendizagem né porque eu sempre penso assim você não chega e vai contratar um contador ou um diretor financeiro pra empresa e o diretor financeiro puta mas é muito complicado isso eu vou ter que fazer um DRE agora mas vai você não vê essa lamentação eu acho que a gente ainda tá numa transição do empresário se lamentando ainda do conteúdo eu acho que tem que ter uma forma madura de a gente fazer como que eu começo o jeito mais fácil pode ser menos eficiente é esse então vamos começar até chegar no seu estado de arte porque você também não começou com os três não comecei com um só e batendo cabeça e aprendendo enfim eu gosto dessa visão mais um processo é mais uma área ali é isso é dentro da empresa agora Paulo a internet ela tá cada vez mais competitiva tá a disputa pela audiência tá cada vez maior então você acredita que ainda dá pra ter resultado de fato ou quem conseguiu se posicionar conseguiu quem não conseguiu se posicionar não consegue mais qual que é a sua visão eu acho que ainda é um existem existe muita intenção de fazer só que muito amador fazendo e o amador não no jeito raiz e orgânico da internet um amador querendo ser profissional na internet daí fica com uma cara de mentira então você tem muita empresa tentando se posicionar e sem a mínima ideia do que tá fazendo então ainda é um momento muito bom pra entrar porque quem faz um pouco melhor se estaca fácil porque você tem mais comparação então eu vejo como na verdade uma oportunidade tem mais competição só que com bem pouca gente fazendo bem ainda e nos mercados tradicionais tá tudo aberto se eu perguntasse quem que é uma referência em engenharia civil qual que é a grande marca de referência de conteúdo em soja não sei qual que é a marca referência ou influenciador de referência em tubos e conexões qual que é a marca referência disso que a gente tá bebendo exato ninguém sabe ninguém sabe eu acho muito legal porque uma pessoa que nem o Ricardo Martins por exemplo que é corretor ele pegou um mercado tradicionalíssimo que é de corretagem de pobres e provou que você fazia VGV gigantescos ali com uma pessoa sabendo o que tava fazendo se eu não me engano é um dado até que ele já falou publicamente várias vezes se você tiver vendo inclusive Ricardo você pode falar que esse é o dado errado foi mais de um bi em volume de vendas através do canal de guisa só o dele pra my broker pô e daí eu vejo isso e falo pô venda de imóvel de alto padrão porque daí o que as pessoas falam ah o rico não vai comprar imóvel na internet ué o seu carro seu Lamborghini você se interessou indo no Lamborghini por que você ficou vendo na internet pessoas usando comprando divertindo youtube instagram você vê alguém o nosso desejo gerado por rede social então seja a marca que sai na frente e gera o desejo pela sua área eu acho que respondendo a sua pergunta assim tá aberto a campanha da marca legal tem outra metáfora que eu tenho na cabeça assim um dia até tava falando disso com a Rai nossa rede de marketing ela é maravilhosa é que assim você postando conteúdo ali é que meio que assim as pessoas estão na internet tá como se elas estivessem em um shopping center tão andando ali no shopping center na hora que você posta conteúdo você dá o que a possibilidade da pessoa olhar pra sua vitrine porque se você não postar você não é uma opção naqueles corredores ali claro que eu tô trazendo aqui né de forma metafórica então quando você posta pode ser que a pessoa veja sua vitrine e aí às vezes você vai postar algo que naquele momento pra aquela pessoa vai ter ali uma aderência muito grande é uma das coisas que eu escuto muito assim de alunos que faz acelerador é assim Marcos um dia você postou um vídeo que era daquilo que eu tava precisando e com base naquilo eu comecei a te acompanhar e tal e hoje eu vim fazer o acelerador a gente também descobriu que a gente pergunta né pra quem pros empresários que se matriculam lá na imersão há quanto tempo eles me acompanham no Instagram e a gente percebeu ali que 80% das inscrições vem de pessoas que me acompanham há pelo menos 3 meses né então 3 a 6 meses e acima de 6 meses é ou seja as pessoas elas vão acompanhando elas vão sendo ali nutridas né daí a importância do tal do watch time né do tempo de tela né fala 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 dessa métrica do tempo de tela mas tem uma coisa que você falou isso é muito bom você essa metáfora você falando com a Raia ela é muito boa por dois motivos pensar o contrário se eu não posso é como se eu tivesse com a loja apagadinha isso com sabe é com poeira meio suja é defasado ninguém vai me ver ninguém vai me notar e pior às vezes se vê entra no seu perfil não tem nada você parou de fazer não tem constância é como tem uma percepção também Marcos é poxa se eles tem um arroba no Instagram e não tem nem frequência qual que é a confiança que eu tenho que se eu comprar vão me atender bem é que nem a fachada da empresa abandonada né é isso é isso é problemático é então até para quem é atracional você começar a se posicionar é você também é ter ali a sua a sua persona na internet com a respeitabilidade que ela merece se a sua empresa você ter no mínimo uma presença digital tem que ter tem que ter porque mesmo se eu chego você me indica por exemplo uma dermato a primeira coisa que eu vou perguntar é qual que é a roupa dela total eu posso virar um consumidor do conteúdo dela mas vou ficar ali vendo 30 minutos eu até lembro uma situação social estava eu e a Lilica é junto com uma grande amiga que é uma dentista assim super gabaritada e tal e era antes de eu ter operado extraído eu tinha um canino no céu da boca então eu tive que operar né cortar aqui o meu pálato ficar a membrana ali chacoalhando entrar e tirar pelo céu da boca o dente para que eu pudesse começar a usar o aparelho que eu estou usando é Invisalign e aí eu lembro estava numa festa eu e a Lilica essa grande dentista eu ainda não tinha começado o meu tratamento e eu perguntei para ela uma indicação e aí ela falou assim ó vou te indicar aqui um dentista e aí a Aline pegou e falou qual que é o Instagram aí ela falou assim ah ele não é muito de rede social teve que ficar defendendo a pessoa sabe ele não é muito de rede social então assim ele tem um Instagram mas não pega bem a pessoa ser um profissional ah e tem um Instagram zoado não fecha a conta mais né então talvez a gente pode puxar a orelha aí dos empreendedores dos empresários que essa questão da presença digital não é mais uma opção é uma obrigação é o mínimo é uma obrigação exatamente pode ser que eu não vou tracionar um monte de seguidores que o marketing de conteúdo vai ser meu principal canal de venda mas uma presença digital decente tem que ter exato é o mínimo aí agora a questão do watch time explica para a gente o que é isso aí essa questão do tempo de tela porque para mim é a métrica mais importante a métrica mais importante e a única métrica escondida é a métrica escondida é isso que eu falo não tem nenhum lugar que você consegue ver essa métrica a métrica mais importante de todas as redes sociais se chama tempo de tela o watch time o YouTube entrega talvez é a plataforma que ela começou eu conheço o tempo de tela eu comecei no YouTube para mim sempre foi muito claro e daí por quê até racionalmente quanto mais o que é tempo de tela é o tempo que a pessoa está consumindo ali esse conteúdo tanto é que vocês já devem ter visto algum post seu que você fala assim caramba ele teve menos interação mas entregou mais já aconteceu isso com você você vê um post você não entende porque ele foi muito bem porque ele teve menos interação menos likes você fala o que aconteceu aqui o alcance foi bom o alcance foi bom e menos interação em geral é porque as pessoas leram aquele conteúdo de verdade elas ficaram ali aumentou o tempo de tela é uma métrica escondida no Reels eles estão começando a entregar em alguns perfis eles estão fazendo alguns testes mas o que que é isso? e por que que é importante? quanto mais tempo eu fico assistindo um conteúdo de um criador o Instagram ou qualquer rede social ele privilegia né ele começa a entregar mais aquele criador porque mais possibilidades o Instagram tem de colocar um anúncio no meio o Instagram é de graça para a gente que produz como que o Instagram ganha dinheiro? vendendo anúncio então quer dizer se eu sou um bom criador quer dizer que eu consigo segurar as pessoas na plataforma quando eu seguro as pessoas na plataforma eu sou lucrativo para o Instagram porque ele consegue colocar anúncio ele não consegue colocar anúncio sem a atenção das pessoas né então por isso que é uma métrica para os modelos de negócio tanto é que você pega relatório de investidor do grupo meta do YouTube de todas as redes sociais sempre tem lá o tempo de sessão médio do usuário é um dado importante para investidor para entender o quanto que eles estão conseguindo segurar a atenção das pessoas e marketing é ouvi uma vez o Ícaro falar isso não sei se essa frase dela mas é uma frase muito boa marketing você transformar segundos em minutos minutos em horas né então essa capacidade do tempo de tela é chamar atenção no topo de funil são segundos que você pega da pessoa pum e num mar de competição você tem a capacidade de saber como que você pega segundos de atenção muito bom por quê? porque daí você está fazendo lives né quanto tempo tem sua live? uma hora uma hora 15 e daí eu atraio a pessoa pum com segundos de atenção na semana seguinte eu faço uma live eu deixo ela uma hora eu tenho mais chance de comprar com quem eu consumi alguns segundos ou com quem eu passei mais de horas? mais de horas eu acelero o processo de tomada de decisão porque quanto mais watch time eu tenho por isso você tem que postar em quantidade e ter alguns conteúdos meio de funil mais longos porque eu acelero a decisão de compra da pessoa eu sou mais exposto ou exposto de uma maneira mais intensa do que meus concorrentes por isso também não adianta eu fazer um post por semana e sumir porque quando eu não estou aparecendo outras pessoas estão eles estão vendo o tempo de tela porque toda empresa você tem o tempo da jornada de compra isso é importante medir é massa você já mediu eu faço isso também lá dentro que normalmente a gente só mede fora da internet mas quando você está ali num processo de captação de cliente por rede social quando você começa a medir você fala poxa estão demorando na entrada até a saída oito meses como que eu vou pela metade em geral você dobrando o tempo de tela da pessoa é isso essa é a importância do tempo digital é porque quanto mais tempo de tela mais essa pessoa ganhou empatia familiaridade reciprocidade aumento de consciência aumento de consciência em relação que você pode oferecer pra ela isso é muito poderoso tem mais ou menos o que uns dois anos que a gente sacou que estava faltando algo na nossa estratégia de conteúdo em relação a tempo de tela por isso que a gente criou o podcast porque o podcast também a pessoa começa a consumir um episódio ela fica meia hora 40 minutos 50 minutos pra eu ter 30 minutos da atenção de uma pessoa no Instagram é muito difícil às vezes eu tenho que passar um ano ali com essa pessoa me seguindo então conteúdos mais longos seja live no Instagram no YouTube seja um podcast ajuda muito a aumentar esse tempo de tela só que daí os cortes que você tem no podcast eles são essenciais pra eu pegar os primeiros segundos e a pessoa fala opa preciso de um conteúdo maior sim sim podcast é um negócio sensacional tem um outro grande ganho do podcast pra mim se não for o maior é um dos maiores ganhos é o quanto eu aprendo com cada convidado incrível porque por exemplo depois desse bate-papo com você eu tenho mais propriedade pra falar de conteúdo de redes sociais né de topo meio fundo de funil de eu entendo eu enchi eu deixei minha bagagem sobre tudo que você é o melhor é um dos melhores do mundo né talvez é o melhor do Brasil peguei extraí coloquei na minha bagagem aqui então ao longo do ano ali são 48 mentes brilhantes que vem aqui pessoas que eu tô aprendendo com elas né então o podcast ele traz vários benefícios porque o corte vira conteúdo de topo de funil né o podcast em si é um conteúdo que aumenta muito ali o tempo de tela podcast também permite em alguns momentos fazer o call to action gerar demanda né pro produto pro serviço então realmente é um e além do do corte que você pode colocar direto o time de marketing ele pode ressignificar o que foi falado em vários posts de aprendizado por exemplo ele ainda vira uma outra derivação de conteúdo se uma pessoa faz só podcast ela não precisa nem ter nenhum de pauta pra equipe porque você tem conteúdo infinito e você fica mais inteligente acho que isso daí é um grande lance né tu falou o Paulo queria saber mais sobre isso o que eu vou fazer convidar alguém pro meu podcast todo mundo ganha tem um membro Giants que é o Silveira ele é um contador e ele criou um podcast e ele convida os clientes da contabilidade e começa a conversar com o cliente sobre o financeiro dele sobre a contabilidade sobre e ele tá super aprendendo e o legal é que no podcast também ele tem um cliente falando bem dele então ele já coleta prova social e é um modelo de negócio tradicional tem um médico agora no Giants que também criou um podcast e ele leva os pacientes no podcast aí conversa ali sobre os receios que tinha antes da cirurgia como é que é o pós-cirúrgico como é que não é se valeu a pena se não valeu então assim podcast não é coisa só de influenciador e de pessoas que tem uma marca pessoal e pode ser pra você também fazer possíveis contratos eu tive podcast em 2018 e 2019 como eu era presencial quando começou a pandemia eu parei e qual que era a ideia eu chamava executivos e fundadores de grandes empresas ou agências pra falar sobre estratégias de marketing tanto no mercado tradicional quanto digital e vários eu chamava de pessoas que eu queria como clientes porque ao invés de eu falar vamos marcar uma reunião a pessoa ia lá no meu escritório conversava a gente almoçava junto então saíram vários negócios também o convidado é um prospect exatamente é muito bom essa é boa pra empresa B2B sensacional e aí a minha sacada era os executivos eles nunca são ouvidos e eles querem falar em cima de uma corporação esse cara é mais inteligente do que eu em algumas áreas que eu não sei é que nem está falando então além de eu ouvir coisas e aumentar o meu repertório aquela pessoa ela não tem a oportunidade de falar pra ninguém aquilo lá porque ela não é vista como um superstar um influenciador nas redes então ela se sente melhor falando e ainda fazia um prospect ali eu fiz alguns milhões fazendo isso daí uau sensacional hein o podcast ali como uma estratégia pra você trazer prospects ou aquecer prospect de leads pro seu negócio que vende de empresa pra empresa né não sei lá vamos pegar um exemplo talvez você venda bombas pra algumas indústrias né e aí você cria um podcast ali relacionado a assuntos sobre isso aí tem lá a Unilever que você quer entrar você vai chamar o especialista lá de bombas ou de projetos ou da fábrica ou engenheiro pra bater um papo no podcast sobre a especialidade dele só que ali você criou um vínculo ah mas 100 pessoas vão ver e são 100 pessoas ultra qualificadas que vão ver isso você bater um papo e conhecer uma pessoa no mínimo interessantíssima pela mesma área e é um prospect e daí a sacada o que você faz é um podcast umas 10 da manhã pra aproveitar e almoçar na sequência uau uau que nem eu te chamei aqui podcast e depois nós vamos jogar uma partida de tênis né talvez ele vai querer comprar um pesado na minha empresa tá querendo chegar num bilhão rápido demais se não fosse pra rolar uma partidinha de tênis nem rolava nem rolava Paulo você tem ali uma mentoria um curso um programa sensacional que é o superpoder que ensina empresários ensina pessoas a se posicionarem no instagram terem resultado o que que você acha assim que é uma duas ou três lições excepcionais assim o filé mignon ali do superpoder você poderia trazer assim sabe uma duas três coisas assim que são geralmente muito impactantes pra quem entra lá no no superpoder e você se você quiser ficar fera de instagram marketing de conteúdo internet vai lá no superpoder do paulo cuenca que é ó treinamento top e o que eu gosto muito dessa era que a gente tá vivendo da educação na internet paulo é que você pode aprender qualquer coisa com os melhores naquilo então a educação ela foi muito democratizada eu quero aprender a fazer churrasco tem um cara fera nisso tem um melhor vai quero aprender a criar melhor as minhas abelhas cara vai ter eu acho emocionante isso daí é emocionante cara eu quero ficar níger do excel tem um camarada lá pra te ensinar entendeu então assim é até muito tosco às vezes né haters ou pessoas na internet que falam assim nossa um vendedor de curso né como se fosse traficar como se fosse o cara estivesse traficando cocaína né pô que bom que tem a mais vendedor de curso no mundo cacete finalmente a gente tá democratizando a educação né sem problema de distância e é o que você falou também a quantidade de informação e conhecimento nos ambientes gratuitos nas redes sociais é tão grande a gente nunca teve tanta informação mas aí é a pessoa que só gosta de reclamar Marcos é eles cacam compaixão né mas eu pra mim é um grande milagre eu sou eu sou muito grato por estar vivendo nessa época assim sabe de poder compartilhar e consumir conhecimento dos melhores eu tive lá no Giants eu te falei eu saí emocionado de lá eu falei caraca que entrega que coisa linda né e aí às vezes vem a camada da internet e daí você fala acho que é isso que as pessoas ficam na camada da internet só que ela é intensa mas aí quando você entra numa entrega num projeto num produto mesmo e você vê os maiores pra mim você é o maior da sua área entregando com o topo da excelência é uma experiência que você você não esquece nunca mais da vida e a gente tem acesso inclusive a saber quem são essas pessoas quem a gente não sabia eu mesmo estou começando a seguir algumas pessoas na internet relacionado a criação de filhos paternidade eu vou ser pai agora então cara olha que privilégio eu vou ter acesso a muita informação muito conteúdo muita reflexão muitos princípios importantes pra poder criar os meus filhos melhor e poder ser um pai melhor né eu venho até com a Lilica já fazendo uma listinha de cursos ali pra gente escolher um, dois, três cursos que pra mim cara é uma burrice sem tamanho você se dispô a fazer qualquer coisa qualquer coisa sem ter uma metodologia pra aquilo não existe esforço inteligente sem o conhecimento embasando e potencializando aquele esforço então todo esforço que é feito sem método é um esforço burro exato é meio que o camarada pensar o seguinte vou pra academia nunca malhei nunca fiz musculação e vou me virar lá eu vou escolher os pesos vou fazer o movimento do jeito que eu quero vai se dar mal se eu tiver um se eu tiver ali um 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 personal ou se eu fizer um curso online que me ensina ali como fazer os exercícios eu vou ter muito mais é é é resultado né então cara mas é difícil escolher qual curso fazer né é difícil é isso daí um dia eu queria fazer mas eu vou jogar pro universo pra alguém fazer porque eu preciso disso como escolher um lugar que seja tipo um Rotten Tomatoes um MDB de cursos entendi um ranqueamento um review entendi quer aprender disso os melhores são esses aqui tá legal hein aí tá uma ideia de negócio aí faz isso pra gente vem empreender isso aí depois manda um equityzinho pra cá tá a gente cinquinho pra cada um não seis pro Paulo e quatro pra mim porque a ideia foi dele mas a plataforma era minha foi no Podio Acelerar exatamente eu acho que fica ali Ju seis quatro seis quatro e se o negócio já estiver faturando ali um milhãozinho por ano a gente ainda faz uns arroba ali e divulga o negócio pra tracionar mais não gostei mas Paulão vai lá os princípios uma duas coisas do super poder que vier aí no seu coração eu gosto de eu sou fã do meu próprio produto porque é justamente por causa disso metodologia né ele trabalha muito princípio de comunicação mas falar três coisas ali eu acho muito boas uma é o entendimento que a criação de comunidade ela precisa que você respeite alguns princípios né de comunicação o mais importante deles ou principalmente não é o mais importante mas o basilar é você saber o que que é a sua marca numa visão de marketing mais tradicional qual que é a categoria onde está ela posicionada como que ela é diferente do concorrente qual que é o branding por incrível que pareça existem empresas que faturam milhões que uma das coisas que faz com que elas não consigam nem produzir conteúdo e nem passar algum teto de faturamento é que a promessa e como a empresa se posiciona no mercado de uma maneira muito genérica é comodistizado então quanto mais eu tenho crenças definidas e o que que são crenças definidas são como se fossem os valores da sua cultura de empresa né só que você levar isso também pro externo quanto mais eu tenho isso definido mais fácil fazer linha editorial porque eu vou pegar o exemplo do Marcos dentro do branding dos valores dele ele acredita nas férias na liberdade do dono da empresa ora se eu acredito na liberdade o meu conteúdo ele vai ter que ter uma editoria de liberdade só que se eu tenho uma empresa que eu nem sei no que eu acredito eu comecei a fazer e deu certo isso é a realidade da maior parte dos empresários brasileiros e não acho nada de errado nisso acho que tem que começar sem propósito mesmo total você começa com a cara e a coragem com a cara e com a coragem e aí tem uma hora na vida que você começa e alguns recursos importantes sangue, suor, lágrima, gordura noite sem dormir noite sem dormir só que beleza você deve ter visto isso que você fala com muito mais empresário que eu tem um lugar ali que você vai chegar num stop nesse lugar do stop é que você tem que ressignificar o seu propósito dentro da empresa e pros seus futuros clientes o que eu estou defendendo aqui o que você tem você não está comprando uma máquina agrícola você está comprando mais prosperidade para a sua família mais prosperidade para o Brasil pode ser uma coisa mais nacionalista enfim quando você define isso então para mim a coisa mais importante é defina quais são os valores da sua empresa para o público e você pode inventar vou só dar alguns exemplos aqui para vocês ficarem na cabeça o que é Coca-Cola gente Coca-Cola é água com açúcar e corante eles não vendem beba água com açúcar e corante eles vendem fraternidade natal família felicidade é isso que eles vendem então a comunicação deles sempre vai ser a partir dos elementos eu vi uma propaganda da Coca do tipo beba água com açúcar e corante olha que água com açúcar gostosa só que o problema é que quando a gente tem boas empresas com produtos muito bons a gente acha que basta a gente descrever água, açúcar e corante o que é que eu faço? máquinas industriais para eficiência tal motor tal e tal isso vai vender para quem está no fundão de funil inclusive na vida real para eu seduzir me relacionar eu tenho que vender mais do que a descrição então para mim isso é uma das coisas mais importantes que a gente fala no superpoder é você voltar e dar uma olhada para dentro da sua empresa para você conseguir comunicar melhor para o público externo aquilo que ela faz eu lembrei da Sandra que é uma das acionistas da Hope no grupo Hope e eles vendem calcinha sutiã e tal e eu lembro que na conversa com ela no podcast aqui ela falou assim Marcos a gente na Hope a gente não vende moda íntima calcinha a gente vende o que? autoestima identidade realização segurança conforto para essa mulher porque se eu vendesse calcinha sutiã enfim o meu preço seria o preço ali do Brás porque vira commodity existe exatamente então por que que eu quis até trazer o exemplo porque muitos empresários escutam isso ou Paulo e eles acham que é besteira tipo assim não cara eu vendo lâmpada é a lâmpada é sabe vende muito ali o produto e não toda essa narrativa em cima do produto que agrega muito valor né e pode ser que você venda a lâmpada para B2B para a indústria e daí você fala tá como que eu resolvo isso pô coloca um atendimento diferenciado humanizado e o que você está vendendo é velocidade por exemplo seu tempo de entrega e de reparo é maior que todos seus concorrentes então você pode através de um benefício de sua empresa que os outros concorrentes não tem e forçar uma coisa que o mercado não tem e marketear em cima daquilo tá então para toda área você tem uma solução qual que é a solução você mudar o ângulo tirar da commodity sobre o que é e falar sobre o sentimento do que é a sua marca parece complicado mas não é tá é um exercício de olhar para dentro da empresa então para mim isso é uma das grandes coisas que a gente desenvolve bastante no superpoder outra coisa que para mim é chave é métrica capacidade de análise de dados interpretação de dados porque o conteúdo orgânico assim como um tráfego pago ou uma planilha de DRE ele é planificável ele é previsível e por ser previsível eu consigo projetar crescimento eu consigo projetar vendas através daquele canal de aquisição específico ele deixa de ser uma coisa meio vamos ver para onde está o vento ver o que acontece ou tem que ter sorte para fazer isso aqui acontecer e passa a ser bem processual então tem um módulo ali que é tudo sobre métricas análise de métricas como é que você recalcula a rota como é que você testa hipóteses é tipo um PDCA em cima de um de uma visão de conteúdo vou dar um exemplo claro acabou de me mandar uma amiga que trabalha aqui num salão do Centro de São Paulo Retro Hair uma galera que eu gosto muito me perguntando como que ela via por exemplo eficácia dos barbeiros para fazer ver se estava dando certo aí eu explico uma coisa bem básica que eu vou explicar para a galera que pode acelerar agora depende qual que é o objetivo daquele post daí você começa a pensar em métrica de uma outra maneira você quer crescer você quer se relacionar ou você quer vender a grosso modo porque se eu quero vender não eu somente vou ver alcance eu vou analisar qual que é a minha média de links de cliques no link dos últimos 30 dias de posts que tinham aquele objetivo específico e entender se eu estou performando acima ou abaixo da média e quando eu começo a ter uma análise do que é performar acima e abaixo da média eu começo a achar padrão dos que foram acima da média opa sempre que eu vou vender alguma coisa e eu mostro tal ferramenta eu tenho triplo de toque no site sempre que eu começo falando de um jeito mais vendedor eu tenho uma solução para você que você precisa para a sua empresa eu não tenho toque no link nenhum poxa análise não vou mais fazer isso vou fazer mais aquilo ali e com isso eu começo a aumentar a minha média ter mais resultado no Instagram é a capacidade de você vencer a sua média o tempo todo e aí a mesma coisa eu quero mais salvamento aumentar nível de consciência para gerar desejo eu vou fazer um post específico para aquilo ou inspirando ou ensinando alguma coisa e vou analisar as minhas médias quando eu começo a performar acima da média você sempre performa acima da média se você tem nove posts alguns são na média ou estão abaixo da média ou estão acima da média qual que é o segredo achar os padrões dos que estão acima da média esse é o simples segredo e repetindo e repetindo e repetindo a mesma coisa quando eu quero alcance então para mim é fundamental essa questão então o branding da empresa tem a ver com as crenças da empresa análise de dados é fundamental muita gente deixa de lado quando você não tem alguém te falando o que fazer ninguém nunca nem olha para esse tipo de situação e a terceira coisa para mim é a mão na massa é o desafio eu faço ali nos preparadores uma metodologia de oito semanas de desafios para a pessoa colocar em prática o que foi ensinado e você estando dentro do superpoder ou não qual que é o grande lance que você pode levar agora começo a fazer agora no seu perfil poxa o Paulo falando aqui me deu umas três ideias de conteúdo não fique esperando o momento ideal a lua ascendente com tal até postar posta hoje amanhã depois de amanhã analisa as métricas compara poxa isso aqui eu queria para ter mais compartilhamento vai lá nas métricas ver compartilhamentos últimos 30 dias compara com os outros poxa não performou como eu queria olha o que performou mais últimos 30 dias vê o que você fez diferente não existe evolução pode parecer muito óbvio isso que eu estou falando Marcos mas é o que as pessoas menos fazem elas pensam demais e fazem de menos e gente que performa muito bem em várias áreas da vida quando vai no conteúdo pensa demais ah vão me julgar vão mas também se você não fizer também vão me julgar então deixa de julgar mas tem o resultado que você quer e para você fazer isso você tem que postar pelo menos três vezes na semana para começar três vezes na semana anota eu vou dar uma dica fácil para você agora que está me vendo anota 50 coisas mais óbvias da sua área agora já vai sair com tarefa de casa 50 coisas mais óbvias sabe quando chega um cliente pergunta uma coisa que todo o seu time de atendimento sabe na ponta da língua às vezes você até acha uma pergunta boba todas as perguntas bobas todas que você fala ah mãe ninguém tem dúvida disso tem tudo que você acha óbvio anota essas 50 coisas coloca um compromisso de fazer três posts por semana você já tem aí 50 agido por 3 tem meio ano de produção de conteúdo só com essas perguntas bobas você pode responder em caixinha de pergunta baixar e colocar no Hills não tem segredo é fazer é meter a mão na massa sabe uma recomendação que eu dou para as empresas ou Cuenca que é um negócio que eu acredito muita empresa deveria ter alguém contratado lá com um celular na mão documentando os bastidores da empresa pegando esses conteúdos óbvios indo lá na porta do dono e falando vamos gravar tal coisa que às vezes também o empresário ele não sai do lugar que falta ali um braço operacional que ajude ele que nem eu tenho às vezes meu time me cobra Marcos vamos gravar isso tá faltando stories disso vamos gravar aquilo então talvez pôr ali na empresa adicionando aqui mais uma sugestão de ação prática contratar alguém que não é alguém que tem um salário exorbitante não uma pessoa jovem entendeu que curte redes sociais que você vai dar ali um celular na mão daquela pessoa e falar cara vamos criar conteúdo dessa empresa vamos pra ela mandar um pouco em você exatamente porque não é natural gente eu entendo não é natural eu tava conversando com o Marcos e falo assim gente tava conversando com o Marcos aqui agora você tem que mudar uma chave na sua cabeça pra fazer isso e se você tem essa pessoa que o Marcos tá falando ela vai falar poxa o que vocês falaram é legal você consegue falar de novo isso daí exatamente ajuda muito tem vários empresários que estão lá no Giants que eu já dei essa dica e que tá produzindo outro nível de conteúdo seja no perfil seja ali da empresa que agora tem ali tem um social media um analista de marketing que tá no pé ajudando a pensar cobrar né colocando ali meta de esforço não vamos fazer três posts na semana não peraí vamos vamos publicar dez stories ali é no no dia o Cuenca meu amigo Cuenquita será que a gente conta o que a gente tava tomando? eu acho que eles tem que colocar nos comentários é deixa 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 e a pessoa que que souber responder é tá desafiado uma partida de tênis nossa mas tô me me pondo no lugar aqui de quem ficou até o final falando não não vai contar é sacanagem né é sacanagem é sacanagem estamos disputando demais é sacanagem ó o que a gente tá bebendo aqui tem três palavras três palavras né a primeira palavra começa com a segunda palavra começa com de e a terceira palavra começa com c tá fácil fala aí pro pessoal que a gente tava tomando em empanhol água de coco água de coco nada demais né coconut water né você compra o coco mesmo? sim eu também tenho essa pira lá em Guânia eu compro o coco eu vou lá amarreto ele é bom demais é eu a única diferença só que eu delego eu sou o cara da delegação porque eu amo abrir coco você gosta de abrir coco? é cada louco com essa procura é um hobby meu eu tenho coisa melhor pra amar jogar uma partidinha de ter segurar na coxa de um franguinho caipira com ele 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 ó eu vou ver o Marcos só prometeu que publicamente ele vai me levar pra roça pra roa e pique junto com ele que eu tenho que ficar olhando ele lá na roça roando o pique assim se envolvendo com o pique eu falo meu Deus esse pique deve ser 10 vezes melhor que o pique que eu como dá água na boca muita gente da minha audiência fica revoltada Marcos para de mostrar esse fogo com caipira para de fazer anúncio com essa coxa de frango na mão nem presta atenção no que você tá falando mas realmente cara comidinha lá da roça é maravilhosa mas tá aceito o desafio você é um dos dos poucos que merecem estar lá na roça é o reconhecimento humor meu e da Lilica é convidar alguém para ir lá para a roça junto com a gente meu amigo dá uma mensagem final aí um puxão de orelha qualquer coisa que vier no seu coração em relação a tudo que a gente falou para ajudar aí os empresários que me acompanham aqui mensagem final eu acho assim se você tem medo e receio porque é importante para você não foge do que você tem medo é o que você tem que encarar vai lá e já construíram coisas maravilhosas da vida o mais difícil você já fez é mais uma coisa o que eu tenho para falar para você é se joga pensa menos vive o presente não é para o meu tempo tá respirando tá vivo seu tempo é agora seu tempo não foi há 10 anos seu tempo é agora é no dia que você está vendo esse vídeo que se joga e faz o que você precisa fazer e boa sorte na jornada sabe naquele que sabe sabe naquele que faz então vai lá implementa faz acontecer Cuenca eu vou soltar um pod aqui no meu microfone mandando energia para a galera e você solta o que? para acelerar o acelerar que é nosso ritual de fechamento é para dar boa sorte é para dar energia é para dar energia boa eu solto um pod e você é um acelerar beleza? bora um, dois, três pod acelerar ae é nóis valeu Marcão bom demais é um prazer